A falta prolongada de chuva tem atingido várias cidades e já se tornou a grande preocupação do momento. Mais do que economizar, a população possivelmente terá que aprender a viver com uma quantidade mínima de água. Diante dessa situação crítica, as pessoas começam a armazenar a água para lavar quintal e se garantir durante o racionamento. Eu comecei a armazenar a água minha em balde e comprei mais balde e estou pegando a água da máquina. Para mim, juntando a água para jogar um pouco cada dia no meu quintal, por causa que eu tenho cachorro, meu quintal é grande. Eu sou monitora de creche, então faltou água na creche, chegou nesse ponto de estar faltando. A gente está avisando, dando bilhete para os pais, avisando que não poderia estar dando banho. Na verdade, esse olhar atento das pessoas para os problemas ocasionados com a falta de água, acaba revertendo em alguns benefícios, como a redução do consumo mensal da conta de água. E essa nova forma de aproveitar a água da máquina de lavar roupa, por exemplo, vem sendo adotada por muitas pessoas. Por exemplo, hoje eu lavo roupa, o que dá para lavar na mão, eu lavo porque eu economizo mais água, né? Porque a máquina, ela libera muita água fora. E a água que eu libero da máquina, eu reservo nos baldes para que eu possa jogar no quintal, por exemplo. Com isso, eu vou ajudar, colaborar, para que outras pessoas também não fiquem sem água, né? Assim como eu também não quero, eu não quero que outras pessoas se prejudiquem com esse racionamento. Alguns hábitos, como lavar o carro, tornam-se dispensáveis. Por isso, Glauber Passos fala da importância de colaborar. Por exemplo, pode ver meu carro, faz quatro meses que eu não lavo, tentando colaborar da melhor maneira possível para evitar o racionamento, evitar esse desperdício de água. Por outro lado, comerciantes estão levando vantagens na venda de alguns produtos. É o caso das lojas que comercializam caixas d'água. Na semana passada, um estabelecimento da cidade vendeu uma caixa d'água a cada oito minutos. Aumentou bastante as nossas vendas. Nós estamos vendendo seis vezes mais do que a gente estava vendendo de caixa d'água. O pessoal tem procurado bastante. Inclusive, o pessoal de outras regiões estão vindo buscar com a gente. O pessoal de Itu, Salto, Cardeal, Ilhas Falso está comprando. Até Campinas a gente conseguiu vender algumas caixas, porque realmente o pessoal está bem preocupado em relação à falta de água. O pessoal está bem consciente agora. Eles estão comprando bastante filtros por causa da qualidade da água e aproveitamento da água de chuva também. A consciência do pessoal aumentou bastante. Cisternas de 2.800, 5.000 litros foram vendidas várias peças. O pessoal está bem preocupado em relação à falta de água mesmo. E com a crise da falta de água, também ficou mais caro comprar água mineral. Há 28 anos no ramo, a comerciante Aparecida Teixeira comenta sobre o crescente aumento de vendas e a dificuldade de atender novos clientes em função da demora de reposição do produto por parte dos fornecedores. No entanto, eu fiquei três dias com as minhas portas fechadas, porque eu não conseguia atender todo mundo. Então, a gente fechou a loja e eu tive que servir só o meu cliente. Infelizmente, todo o distribuidor fez isso daí também, entendeu? Cada um salvou o seu cliente.